A chegada do YouTube aqui foi uma coisa fenomenal. Porque... Bono, né? Bono. Eu me lembro que foi uma coisa tipo assim... Do nada. Bono... Bono não. O YouTube vai a Salvador, como diz Huberto Gil. Menino. Tem Maria. Teve soltado no aeroporto. Acabava de passar e passava a dor. Não tinha passagem. O inferno. Menino, uma loucura. E foi um momento marcante que eu, modéstia à parte, tive o privilégio de ser um dos dois jornais convidados. O outro foi Mônica Bergman, da Folha de São Paulo. Para almoçar com Bono, no caso de Huberto Gil, ali no Horto Florestal. Ah, meu, quando eu cheguei, confundi. Ah, marrom, não sei o quê. Só marrom, então. Eu confundi. Criou um problema aqui com o jornal. Mas eu não tenho culpa. Fui convidado a... Não fui como jornalista. Fui como... É... Amigo. Tanto que eu nem pude fazer uma foto. Nada. Porque o segurança, tudo... Tanto que eu escrevi a matéria, eu fiz de comportamento. O que eles pediam. O Gil mostrando a ele as comidas baianas. O baterista deles adorou uma caipirósca de Siriguela. Que ele não conhecia. Tinha, inusitada. É, então eu fiz a matéria assim. Já que eu não pude fotografar, não pude entrevistar, eu fiz o comportamento. Como eles se comportavam. Gil apresentando, Ivete, Daniela, Durval. Nessa época foi quando o Jacques Vagre assumiu. Sim. Então o Jacques Vagre, Fatinha e tal. Foi muito bacana. Isso foi um momento marcante. Outro momento marcante também é quando teve a reunião dos Doces Bárbaros. Isso ele já não estava na TV Bahia ainda, não. Sim. Eu estava, isso eu estava indo do Carnaval de modo geral. Quando o Caetano, Gil, Gal e Betânia saíram no trio, né? No Expresso. Que encontros. Dois, é. E teve encontros inusitados assim, tipo... Uma vez também, isso agora já na TV, eu me lembro que Neymar tem um vídeo. Neymar e aquele, eu me lembro do outro dia, é o Lucas. Acho que é Lucas, que é de São Paulo. É, tem um Lucas de São Paulo. Neymar veio convidado, eu digo, e Neymar está lá, e está a gente dançando, fazia um trenzinho. Quando eu venho, disse, meu Deus, eu não acredito. Eu apaguei nesse mico aqui ao vivo. Tem coisa interessante. Você vê, é, um outro momento interessante. Quando o bispo Desmond Tutu, aquele bispo sul-sul africano, né? Sim. O anglicano. Teve aqui. Eu também tive a oportunidade de ir. Essa história é engraçada. Sim. Onde é que a gente quer saber? Eu estava no... Não tem o quartel de Amaralina ali? Sei, sei. Aí o quartel de Amaralina só vai para o convidado, né? Quem tem algum parente militar e tal. Ele tem uns amigos militares. E a gente conseguiu um... Eu estava lá. Chegando para ir de noite para o Expresso. O telefone toca, meu chefe. Marrom, você está onde? Eu estou aqui, Amaralina. Por favor, vai imediatamente para o Expresso. Só que eu... O bispo Desmond Tutu, passando pela Bahia, ele estava vindo de um cruzeiro, parou. Ia ter um dia só. Meu Deus. Aí foi no cavalo de Gil. E Gil, não conhecia ele, porque Gil fez uma música. Sim. Como é, Oração para a África do Sul. Que é a música que diz, se o Deus... Se o rei Zulu já não pode andar nu, só vê a batina do bispo Tutu. É um recorde muito bonito. Gil, eles não se conheciam. Aí eu fui. E naquele carnaval, aquela agonia, aquele trânsito? Isso já foi de tarde. Chegou a tarde. Aí Gil estava desfriando com os filhos de grande. É o dia que Gil desfriando com os filhos de grande. Eu fui em casa rápido, me piquei. Cheguei lá, encontrei o bispo. Aí que eu chego, estava conversando. Aí, daqui a pouco, né? O faltava, meu não tinha, se eu chegava. O faltava ter um problema, atrasava, atrasava. E o bispo ia ficar muito tempo lá. E o desesperado, meu Deus. Aí pronto. Nesse intervalo, eu desesperado. Eu fiz um... Estava conversando agora de site. É muito engraçado isso aí. Ah, pô, Marrom. Ah, eu tenho um... Então, se você quiser alguma foto, eu lhe arranjo. Tem uma foto ali que eu fiz. É de um pagodeiro do Rio. Mas que é esse pagodeiro que eu não conheço, menino? O pagodeiro do Rio. O bispo está... Parece que é um pagodeiro mesmo. É que é um chapéu de pagodeiro. Sim, eu estou ligado. Pode ser daquele... Biserra da Silva. Ah, o bispo. Porque o bispo é um senhor, né? Sim. Aquele chapéu... Foi que ele botou uma decoração de vermelho. Não, ele é normal. O bispo é normal. Mas o cara, no curso, achou que era um pagodeiro do Rio. Meu filho, isso não é pagodeiro. É o bispo desculpa, pai. Foi a única foto que tem que ele me deu. A foto, sei lá, o bispo sentado na mesinha, né? Mas, meu Deus, foi importante também a presença do bispo. Tchau, 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 tchau.